Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge o tempo a ciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Ou com esse paciência Será que é o tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra beber? E quem quer saber A vida é tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Mesmo quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Mesmo quando o corpo perde um pouco mais de calma Mas o corpo perde um pouco mais de calma Eu sei Mas o corpo perde um pouco mais de calma